E aí pessoal, aqui é o Johnny trazendo pra vocês o décimo quarto episódio do Play for Crazy de Cry of Fear. Como vocês podem ver, eu tô preso nesse trem maldito e vamos tentar escapar dele, né? Droga. Eu já sei mais ou menos como é que a gente vai escapar, eu só preciso subir aqui, né? Coisa que eu não tô conseguindo. Sobe, sobe caralho. Ah, eu perdi minhas coisas, está tudo muito bom agora, no momento. Aff, que droga, velho. Ae, subi. Vamos ver aqui subir, vamos vir pra cá. O cachorro latindo. E o trem caindo. Tá bom. Pula aqui. Vamos. Tranquilamente. Não, não. Não vai pra lá. Porra, pula. Como é que eu vou fazer isso? Ae. Não cai trem, pelo amor de Deus. Droga. Vamos ir pra cá. Pula. Ai. Vai. Não. Merda. Droga, 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 droga. Droga. Deixa eu entrar aqui então. É, pula. Ae. Agora eu preciso ir pra onde? Ah, não, não consegui me mexer. Buguei. Droga. Bora sair, irmão. Caralho. Ah. Ah, vou morrer. Certo, morri. E vamos tentar novamente. Ah, que droga. Mas, agora eu vou conseguir, eu acho. E espero. Engraçado que esse trem demora um pouquinho pra cair, né? Se fosse na vida real isso não aconteceria. Ah, cara. Não. Ah, velho. O problema aqui é subir nessa merda. Deixa eu subir. Subi. Agora pula pra cá. Droga. Não cai a trem. Ainda não. Vem pra cá. Pula. Pula. Droga. O que que eu vou fazer, velho? Droga. Aff. Preciso pular aqui, só que eu não tô conseguindo. Ai. Vai. Vai, caralho. Ué. Ah, não. Ali, ó. Oh, meu Deus. Ah, caiu. Caralho. Bora. Já. Milésima tentativa que eu tô tentando passar desse metrô. Esse trem, quer dizer. Bora, bora, bora. Droga. Eu caí. Eu caí. Isso é bom, velho. Muito bom. Bora. Baixo. Ai. Vai. Pula. Caralho. Passa logo. Não cai a trem. Pelo amor de Deus. Bora, bora. Passa aqui. Vai. Passa aqui. Droga. 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 Vai, 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 vai. Ai. Não. Não. Vai. Pula. Pula pra lá. Vai. Porra. Pula. Pula. Aí. Pula. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Não. Ah, eu caí. Ah, moleque. Quase. Ufa. Uhul. Encontra uma saída da floresta. Floresta? Alô. Cadê um save point? Ah, mas... Ah, um carro. O interior está todo destruído. Olha uma lanterna ali. Uma dessas lanternas? Better than nothing, I guess. Uai. Tem mais de uma lanterna por aqui? Hum, creio que sim, né? Mas tá, deixa eu ativar aqui o cronômetro. Esqueci de novo. Ok. É... Vamos dar uma explorada por aqui. O que é isso? Ah, tá. Um livro de uma página? Um livro de uma página. Uma página de um livro. Foi mal, galera. Eu tô um pouquinho com sono. Mais madeiras e uma porta. Lol. Caramba. Eu não quero encontrar nenhum monstro por aqui. Sério. Acho que é pra seguir as luzes. Bora lá. Espero estar certo. Ó, tem uma luz ali. Esse som sinistro, velho. Puta que pariu. Ai, caramba. Que susto. Ah, entendi. Vamos lá, pula. Droga. Ai. Não cai. E vamos lá. Voltamos ao começo, digamos assim. Onde a gente só tem uma arma. É... Corpo a corpo. E uma lanterna. E... Ok. Deixa eu... Dar uma explorada por aqui. Creio não encontrar nada. Ainda bem. Mas meio que podia ter alguma arma por aqui. No meio da floresta. Sem lógica, mas podia. Não tem nenhum save point por aqui, não, velho. Uma lanterna. Quem é que deixou essas lanternas por aqui? Puta merda. Pra onde é que é pra eu ir? Tô perdido. Fodeu. Fodeu de vez agora. Ai, minha mão. Coçando. Por onde é que é pra eu ir? Ali. Mais uma lanterna. Pra eu descer essa colina? Ai, ai, ai. Deixa eu descer. Ai... Ah... Certo. E agora? Vim por aqui. Eu quero um save point. Cadê? Onde está essa merda? Cara... Essa floresta... Está... Está... Muito escura. Isso não é... Bom. Em nenhuma das hipóteses. O que é que é que é pra fazer aqui? Pra passar... Olha aqui uma porta. Uma save point. Aê. E agora? Vamos lá. Respiração profunda. O que é isso? É do Simon, né? Só pode. Foda-se. Ai, não. É o carinha da motocera. Corre. Fodeu. 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 O que é isso? Porra. Aff. Eu não sei o que é que é isso. Deixa eu dropar. Só pra ver. Curiosidade do caralho. Ai. Morri. Caralho. O que era aquilo, velho? Estou com dúvidas agora. É. Também não tem mochila. Eu acho que eu vou deixar aquilo lá. E... Deixei o outro salve aqui. Caso eu... Precise usar aquela desgraça lá. É doucar ou não sei o que lá. Mas... Ok. Por que que essa praga de... Filha da puta da motocera... Tá me seguindo de novo? É. Pra ir pra lá. Ai, ai, ai. Ah, não. Porra. Entra, entra, entra. Entra nessa porra. Ai, caralho. Filha da puta. Mói. Sai. Ah, fi. Eu preciso daquele negócio, velho. Ah, fi. Eu vou ter que usar a seringa. Infelizmente. Que não vai ter como eu voltar. Se eu voltar aqui, já era. Ah, não. Vem. Que merda. Ok. Vamos seguir ali a luz. Porra. Fiquei preso. Droga. Pega. Do... 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 Que... Nob. Abre, 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 abre. Eu preciso de alguma forma de... Distraí-lo. Só que como? Vou esperar ele me seguir. Pra ver no que que vai dar. Sempre aparece aquele somzinho... Maroto, né? Vem. Eu sei que tu vai vir, caralho. Vem, vem. Tu... Tô pronto. Vem. Tô não. Mentira. Mas venha. Tô nem aí, não. Olha lá ele. Agora corre. Porra. Filha da puta. Corre. Merda. Sai. 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 Morre. Filha da puta. Sai. Vai pulando. Ai, caralho. Vai. Pula. Pula. Bora. Morri. Que droga, velho. Pessoal, vou tentar escapar. Ai, depois eu volto então. Então, até daqui a pouco. Ok. Ah, beleza. Tem um gravador ali. Tem alguém chorando. Que porra é essa? Ah, não. Véi, não. Ai, caralho. Tem alguém aqui. Por favor, não seja aquele cara da motosserra. Ai, sai, 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 sai. Ah, 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 ah. Caralho, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, não dá pra voltar. Ah, dá pra voltar. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Vou voltar só voar. E ver o que é que tem dentro daquela porta ali. Seringa. Ou, ou se... Isso é bom. Deixa eu ver se não tem nada mais aqui. Nada. Volto a salvar novamente. Ah, beleza. Ai. Caralho, véi. Que droga. Vou ter que passar aqui de novo. Ai. Você pode estar brincadeira, mano. Só isso. Droga. Ai. Porra. Sai, Samara. Maldita. Onde é que tem uma arma aqui? Porra. Porra. O que é isso? Uma faca? Acho que é uma faca. Por favor, diga o que é. Droga. Não tô vendo mais nada. Não dá pra equipar? É uma tesoura. Uma parte de uma tesoura. Mas... Pra quê? Ah, que porra. Drop. Drop me. O que que tem aqui dentro? Ah, entendi. Eu acho que entendi pra que é a tesoura. Mas... Onde raios eu vou achar a outra parte? Porra. Desgraça. Tem que dar soca agora. Morre. Droga. Ai, tô morrendo. Morre. Acho que eu já entendi aquela parte de drop me. Pra eu deixar as coisas que eu achar aqui. Pra eu tirar essa bagaça. Ele bem que... O Sam é um meio que podia empurrar, né, velho? Lógica. Fuck you, né? Tá. Pera aí. Vou que eu vou download. Olha. Ó. Droga. Morre. Cara, por favor. Não... Não me diga que tem outro carinha da... Da motosserra aqui. Outro não é o mesmo, né? Caralho, nesse jogo não amanhece, não? Puta que pariu, véi. Ó, o cara... Vamos olhar ali. Morre, Samara. Morreu. Ok, mais uma seringa. E... Mais nada. Aff, que droga. Tem que subir. Eu não gosto dessa ideia. Caralho. Tem alguém aqui. Deixa eu voltar pra... Aqui, caralho. Porra. Ai, caramba. Certo, encontrei outra parte da tesoura. Tem que dropar. Ok. Acho que agora eu não preciso de mais nada. Eu preciso, não sei. Foda-se. Voltar aqui. Tá, vou dropar... Não vou dropar isso. Vou dropar isso aqui. Pegar outra parte da tesoura e combinar lá. Combinei. Deixa eu voltar a pegar. Deixa eu ver se tem como usar. Não. Como é que eu vou usar isso aqui? Pra que vai me servir uma tesoura? Ai, porra. Dropar novamente. Difícil. Peguei aqui. Colocar aqui. Ok. Não dá pra passar por ali. Aqui tem uma casa. Deixa eu... Dar uma volta. Não tem mais nada além dessa casa. De acordo com... De um game, né? É, realmente não tem nada. Vamos descer. Nada aqui. Isso aqui é aquela casa... Onde do outro lado tem o maníaco. Né? Aqui de onde eu vim. Agora a gente vai ter que descer. Não. E agora vai fazer o que? Uau, véi. O que é pra fazer aqui agora? Bom, galera. Provavelmente vocês vão me xingar. Ó. Drop me. Aí tem um negocinho aqui. Vi uma corda. Eu rodeei isso aqui tudo e não vi isso. Tô vendo agora, né? Mas tá bom. Vamos pegar isso aqui. E entrar. Peraí. Ok. Watch out. Forty-trees. Eu tenho um maníaco da serra por aqui. De novo. Ah, não. Cuidado com as árvores, eu acho. Não sei. Foda-se. Fuck. Opa. Que isso? Ah, uma pedra. Ai, porra. Que isso, véi? Ai, carai. Vou manter afastado dessas árvores agora. Aqui. Ai. Ai, não. Árvore. Mais árvore. Mais árvore. Shit. Ó, vai aparecer. Ai. Eu achei que fosse aquela árvore. Tá vivo? Deixa eu passar. Deixa eu passar. Filha da puta. Ai, agora. Floresta do capeta, floresta do capeta. Deixa eu me curar. Estou trêmulo no momento. Cuidado com as... As graças... Dessas árvores. Ai, cai. Que isso? Ah. Eu vi mais alguma coisa abrir. Puta que pariu. Quem é que tava gritando? Ai. Quem é que abriu isso, véi? Nossa. Será que eu caio? Acho que eu caio. Ok. Meu Deus, véi. Isso aqui tá frenético demais. Próximo save, quando eu achar, eu vou encerrar o vídeo. Tá bom, galera? Aqui já... Tá tenso aqui. Tem que ter cuidado agora. Ai, não. Não. Droga. Cuidado. Não. Droga. Ai, que porra. Tá fechando as coisas. E pra lá. Tá alguma coisa sendo fechada. Ah. Vai, passa, passa, passa. É, você, satanass. Brincadeiro. Não, não. É, quase que eu caio. Deixa eu passar, deixa eu passar. Filha da puta, deixa eu passar. Não sei quanto tempo fica fechado e aberto. Não, não. Não, não. Passa. Oh, shit, man. Ai, vai. Passa tranquilamente. Ai Eu caí E não morri Porra Agora morri Caralho E eu voltei aqui Eu vou continuar De onde eu parei galera No próximo vídeo é claro Ai caramba Então tá Clique em gostei, favorite o vídeo Se inscreva no canal para mais vídeos como este Até melhores E deixe seu feedback Isso ajuda bastante Creio eu E acho que é só isso galera Espero que tenham gostado Falou, até mais